Último romântico do mundo Ai, calica, tu se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha, tu viva la vida Ai, calica, tu se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha, tu viva la vida Lo que pasa que ella mala y atranteó Tu eres mi gatita definitiva Mi única condición es que se exclusiva Y que duremos para toda la vida